Amigos Otomais, hoje eu trouxe aqui um best-seller, mas por que a Fiat Strada vende tanto? Mas antes de te contar o que é legal, o que não é, desta versão Ranch, vem comigo dar uma voltinha. Bom, agora ao volante Strada Ranch, ela junto com a versão Ultra, são as duas opções topo de linha dentro da gama Strada. Essa picapinha aqui usa a plataforma MPP e para quem quer um carro com mais versatilidade, por conta da alcaçamba, é uma escolha muito bem indicada. Ou seja, a gente não pode comparar ela com um SUV, são coisas distintas. A dirigibilidade de um SUV é uma coisa, a dirigibilidade desta picape é outra. Mesmo assim, o que nós temos aqui é um motor de 3 cilindros, 1.0, turbo injeção direta, que rende até 130 cavalos e 20,4 kgfm. Tudo isso é orquestrado por esse câmbio aqui, um continuamente variável, CVT, 7 marchas, que te garante um bom fôlego, garante uma boa dose de fôlego, seja na estrada, seja na cidade. É um carro que responde muito bem, principalmente em baixa rotação. E assim como outros modelos, como pulse, como fastback, ele anda priorizando sempre os giros baixos. Então, você logo vencida a marcha lenta e aquela fase aspirada do motor, você já tem um turbo compressor cheio, pronto para o ataque. Então, é um carro que você pressiona o pedal do acelerador, ele responde prontamente. Por quê? Turbo compressor é pequeno, então você tem um pequeno turbo lag, ele é bem baixinho, não incomoda. E pressionando o pedal do acelerador, responde muito bem, dá até uma sensação de torque steering. Aquela sensação que é a frente puxando para um lado, para o outro. Bem bacana, bem bacana. Para quem procura uma versatilidade por conta da caçamba e um carrinho esperto de andar, Ah, esse aqui é um carrinho super indicado, para quem quer levar mais bugigangas nos passeios com a família, está aí, uma boa opção. Eu também queria destacar uma coisa, é esse volante, a direção, na verdade, direção, direção, Na verdade, ela é assistida eletricamente e leve nas baixas velocidades e transmite um peso correto ao trafegar mais apressadamente. E para quem quer uma dosezinha de esportividade, você pode trocar sequencialmente as marchas, seja pelas borboletas atrás do volante, quanto pela alavanca seletora de marchas. Muito simples, joga para a esquerda e você pode trocar sequencialmente essas marchas. Um detalhe bacana da estrada é calibração de suspensão. Então, estamos aqui num piso mais rugoso, cheio de remendo, a gente percebe um bom trabalho de suspensão. Você tem uma suspensão muito bem calibrada, um conjunto que também, guardadas as devidas proporções, inibe a rolagem de carroceria, então você não fica saculejando aqui dentro, para um lado ou para o outro. E os freios, os freios, eles são muito bem modulados, essa modularidade do pedal de freio agrada bem, agrada muito no uso diário. É isso aí, pessoal, agora que vocês já viram como é que ela anda, vamos lá para fora para eu te contar o que tem de legal nessa estrada Ranch. Bom, e agora que você já conferiu como é que ela anda, vamos falar o que tem de legal nessa versão Ranch. Bom, ela junto com a Ultra, são as duas versões topo de linha da gama, custa R$ 139.990. E o que é legal aqui na frente, temos este acabamento cromado aqui em cima, que se harmoniza ao Fiat, também cromado, e essa seção da grade frontal, toda a extensão dela em colmeia, assim como o embleminha da Fiat, nas cores da Itália. Também que é bacana faróis full LED, temos também a luz de neblina, e esse detalhe em H em cinza. Um visual bastante harmônico, nada muito exagerado, ela é construída na plataforma MPP, possui de uma extremidade a outra, 4,44 metros de comprimento, com 2,73 de entre-eixos. Só que, é uma picape compacta, eu não vejo motivo de ter esse estribo aqui na lateral. Serve só para sujar a calça, e atrapalhar tanto na entrada, quanto na saída. Apesar disso, ela veste pneus de uso misto, nessas rodas de 16 polegadas, eles possuem medidas 2,05,5,5, e o desenho da roda, em duas tonalidades, deixa a mostra aqui, as pinças de freio, os discos de freio ventilados na dianteira, e atrás, atrás é que está o grande ponto alto dessa picapinha. Bom, aqui na traseira, o que nós temos? Emblema, Strada, Fiat, é o centro, Ranch, tudo cromado, e aqui embaixo, Turbo 200, que nomeia o motor, mas quem está procurando picape, está interessado em quem? Em caçamba! E aqui na Strada Ranch, nós temos a tampa, ela é bem leve, tanto ao descer, quanto ao subir, vou abrir de novo aqui, também encontramos, capota marítima, protetor do vidro traseiro, que se conecta aqui nas extremidades, e também o Santo Antônio, mas eu falei que o ponto alto, está aqui atrás. O compartimento de carga, ele tem uma capacidade de 844 litros, com uma capacidade de carga de 650 quilos, e a tampa aguenta 400 quilos, já viu tudo que tem, né? Ficou interessado? Agora você vai ficar mais interessado ainda no interior, vamos lá para dentro! E aqui já acomodado no interior da Strada Ranch, o que a gente encontra? A gente encontra um bom acabamento, para uma versão de mais de 139 mil, mas destaco essas áreas pintadas em bronze, aqui no painel, que se harmonizam a esse revestimento das portas, basicamente ela usa muito plástico, mas é texturizado, então agrada bem aos olhos. O revestimento em couro, ele aparece aqui no volante, com as costuras também nesse tom bronze, que ajuda a compor toda essa harmonia do interior. Legal é o ar-condicionado, ele é digital, então facilita bastante para você escolher a temperatura desejada, e também há um carregador de smartphone por indução, bem aqui, que não deixa ele ficar movimentando, então ele encaixa bacana aqui, e você fica despreocupado. E para também não ficar sem carga, nós temos uma entrada USB-A aqui na frente, que se compõe a USB-A aqui atrás também. Os bancos, eles possuem espumas de boa densidade, acomodam bem sim o corpo, possuem essas abas, essas bananinhas, bem pronunciadas aqui no encosto, e também aqui no assento. O multimídia tem 7 polegadas, não é nenhum estouro, e ao centro do quadro de instrumentos, nós temos um monitor de 3,5 polegadas. Também, passando para a parte superior do painel, nós temos esses botões, pisca, Traction Control Plus, que te ajuda a livrar de uma situação complicada no fora de estrada, convence do ponto de vista de acabamento, dirigibilidade, só que é um carro de 139.990, e a chave é convencional. Não tem partida por botão, então para você ligar, é a velha guarda. Insere aqui, virou, ligou. Também não tem o controlador de velocidade, poderia ter, não é dona Fiat? Faz falta numa viagem longa. E também, outra coisa que eu quero destacar, é os comandos que estão bem posicionados à mão. Mas e quem viaja lá atrás? Como eu já falei, não podemos comparar com o SUV. São vidas distintas, categorias distintas. É um utilitário compacto, mas vamos ver lá atrás, como é que é a habitabilidade do primeiro, segundo e terceiro ocupante. E aqui atrás, banco do motorista, está ajustado para mim, até 1,70m. E o que a gente encontra? Olha, para mim, numa viagem curta, dá para ir numa boa, apesar deste encosto aqui, ser ligeiramente avançado. Então, numa viagem mais longa, pode complicar um pouco a vida de quem viaja aqui atrás. E quem vai aqui no meio, o terceiro ocupante, ele tem que conviver com esse porta-copos aqui. E como eu já falei, também temos a entradinha USB para os passageiros traseiros. O túnel é ligeiramente elevado, e se lá na frente nós temos um bom acabamento das portas, com área revestida, e que transmite uma maior sensação de requinte, aqui atrás é o mais puro plástico. mas o que é legal, é o revestimento do teto totalmente escurecido. Bom, já conferiu tudo, já viu como é que anda, como é que é por fora, detalhe de caçama, detalhe de interior, vamos lá para fora de novo, para a gente fazer as considerações finais. Vale a pena? Não vale a pena? Já falei mil vezes, não dá para comparar utilitário compacto, com SUV, são coisas diferentes. Bom, e aí, vale a pena? Pagar R$ 139.990 nessa configuração Ranch, ou R$ 139.990 na configuração Ultra? Mas eu quero saber, é de você, você acha que o preço está de acordo? Deveria custar mais? Está muito caro? Bom, apesar disso, é um carro que anda bem, tem uma habitabilidade bacana, com uma picape compacta, leva uma boa capacidade de carga, lá atrás, na caçamba, mas eu quero saber de você, escreve aqui embaixo, nos comentários, a sua opinião, vamos bater uma bola aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, vou falar de novo, deixa um comentário aqui, além de, todas as segundas-feiras, ao vivo, às 18 horas, nós temos o podcast Automais, vai lá, fica bem informado, sobre todas as novidades, do segmento automotivo, e um último recado é, baixe o nosso aplicativo Automais TV, que está disponível, tanto para Android, quanto para iOS, e a gente vai se ver, muito em breve, com outro, utilitário compacto, esportivo, hatch, sedã, o que tiver de legal, um abraço, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri